Música Marie Camille, um tapete e infinitas possibilidades. Música Nada de espetacular senão a natureza. O cheiro das flores, o canto dos pássaros, os animais, as matas, as águas puras do Sana. A caminhada no seio de uma mata abençoada. Peito de pombo, manter a cabeça limpa, caminhar e plantar uma árvore. Bambu do Sana, a arte de viver na mata atlântica. Se liga aí que foi dado o tiro de largada para mais um programa do canal Mar Brasil, aqui nas águas do YouTube. Eu, José Lucas Haddad, tenho ao meu lado ele, Ricardo Lobato, o Blu do canal Regra de Regata. Fala galera, nesse programa vamos ter o Mundial de Costa 70, Mundial de Forinária e a Copa Aniversária do Iático do Janeiro. Antes de começar, já curte, compartilha, se inscreve no canal e toque o sininho. Vamos nessa indo direto para a Palma de Mallorca, Espanha, no Mundial de 470. Valia a vaga regional para as Olimpíadas de 2024. Gigante e Belsuam terminaram em 27º lugar e conseguiram conquistar a vaga sul-americana para os Jogos Olímpicos. Venceram a Argentina, Chile e Equador. O Brasil conquistou a vaga, mas não conseguiu obter o índice exigido a CB Vela. E em 39º lugar, a outra dupla de Snipeistas, Juliana Duque e Rafael Martins. Os grandes campeões foram a dupla espanhola, especialista em vento forte, George Chamar e Nora Bruggemann. Seguimos navegando por águas espanholas. De Palma vamos para Lanzarote, no Mundial de 49er e FX. Mais uma vez, Martina e Caindo começaram mal o campeonato. Vieram subindo posições e terminaram no excelente quarto lugar. Realmente, nesse ano, o Olímpico, um resultado muito importante. Ainda mais considerando que eles ficaram em 12º no Mundial do ano passado. As grandes campeões no feminino foram as holandesas, Odile Van der Balte e Anette Duwes. Elas são, junto com as suecas, são as favoritas aí também para a medalha. No masculino, somente a jovem dupla de Gustavo Bitolec e Nicolas Mernal, que terminaram em 52º lugar. Os grandes campeões foram a equipe francesa, Ewan Fischer e Clemé Pequim. E chegou a hora do momento Regres de Regata. Seguimos com a novela da velejadora francesa Clarice Clemé. O que aconteceu? Clarice Clemé saiu da equipe do Banco Popular e deixou o celular dela, da equipe, com os velejadores do barco. Eles acharam alguma comunicação dela e do marido dela, que também é velejador, e abriu uma suspeita, que eles estavam trocando informações durante a Vendeglobe 2020 e 2021. A federação francesa convocou um júri internacional para julgar. Eles entenderam que a comunicação era uma comunicação normal, basicamente questões de segurança, para saber quando é que ela ia chegar. Tinha alguma coisa de rota, mas era uma coisa simplificada. não era um roteamento útil para a tomada de decisão durante a regata e foi considerado improcedente. A primeira matéria do mês de março foi sobre uma das mais tradicionais semanas de vela oceânicas do Brasil, a Bújo Seluíte, de 2003, que reuniu 10 medalhistas olímpicos na raia. A segunda matéria foi sobre a regata Pimentel Duarte deste ano, com a nossa equipe do Amalungo proporcionando grandes momentos nas águas da Guanabara. Na terceira matéria, fizemos um tour por Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Primeiro, velejando e batendo um papo com o velejador e piloto de avião, Christian Yanzer, sobre o projeto Velejastro Solidário. Depois, o diretor da Nauti Brasil, Hamilton Angonese, trouxe algumas curiosidades sobre a produção de peças que vão muito além da parte náutica. E para fechar, o velejador e diretor da Quantum Brasil, Adolfo Laradedo, contou um pouco sobre o surgimento da classe Ranger 22 no Brasil. Na quarta matéria, relembramos o sul-americano da classe Ranger do ano de 2000, com direito a dois campeões mundiais na raia. Eu quero dar um destaque aqui para essa obra de arte que compõe o nosso cenário. Ela só podia ser pintada pelo artista audiovisual e grande floreiro da vela brasileira, Marcos Penido e Marcula. O Mar Brasil tem como apoiadores culturais Bambu do Sana, Nautos, Velheria Quantum e Ocean Park. Maricami, um tapete em infinitas possibilidades. Nada de espetacular senão a natureza. O cheiro das flores, o canto dos pássaros, os animais, as matas, as águas puras do Sana. A caminhada no seio de uma mata abençoada. Peito de pombo, manter a cabeça limpa, caminhar e plantar uma árvore. Bambu do Sana, a arte de viver na mata atlântica. E agora com vocês, aquele giro de manchetes pelo mundo com as notícias que vêm do mar. No europeu de Fórmula Kite, disputado em Los Alcazaras, Mar Menor, na Espanha, destaque para o brasileiro Bruno Lobo, que chegou até as fases finais e terminou em quarto lugar geral. O campeão foi o velejador Maximilian Meider, de Singapura. Na Bacardi Cup, disputada em Miami, Estados Unidos, Lars Grael e o Biratan Matos terminaram em sétimo lugar na classe Star. Os campeões foram o polonês Kursin Eriaviski, com o brasileiro Bruno Prada. Na classe J70, o barco Mindset, comandado por Ralph Rose, terminou em terceiro lugar. O campeão foi o barco americano Dark Energy. Já na classe Snipe, a dupla brasileira Pepe e Lúcia Délia, terminou em décimo segundo lugar. E os campeões foram os americanos Ernesto Rodrigues e Isa Uribe. Na primeira etapa da vigésima quarta Copa Mitsubishi, circuito Ilhabela de Vela Oceânica, o campeão na categoria C30 foi o veleiro Bravo, comandado por Jorge Berdasco. No brasileiro de Soli, disputado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o campeão foi o barco Don Let Me Down, do comandante Cícero Hartmann. E siga a gente nas redes sociais, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo náutico. Ainda na Espanha, saímos de Lanzarote e vamos para La Coruña, na regata Globo Solo Challenge. Mais uma regata solitária, essa permite tempo corrigido, né? Na fórmula IRC, mas na maioria dos barcos ali, entre os primeiros, eram da classe OP 40. E o grande destaque não foi o vencedor, não foi o Filipe Derbari, né? Que ganhou. Mas a segunda, a segunda lugar. A americana, foi a primeira americana que deu a volta ao mundo solitária em regata, né? A Collie Brower, ela realmente foi fantástica. Ela, não é só porque é uma brejadora feminina, né? Ela é bem pequena, assim, né? E jovem, muda um pouco o perfil das velejadoras de oceano, de volta ao mundo. E ela realmente, cara, cativou a gente pelas postagens no Instagram, né? Comentava a regata, mostrava as dificuldades, as alegrias, o que ela levava de equipamento, de comida. E conquistou milhões de seguidores. Realmente, primeira vez que tivemos aí o segundo lugar, mais famoso que o primeiro lugar. Saímos da Espanha e seguimos navegando pelo mundo, atravessamos o Atlântico e atracamos aqui, no Brasil. Copa Aniversário do Yacht Club do Rio de Janeiro. Foram três fins de semana de regata. A regata agora é feita, assim, várias semanas, durante todo o mês de março. Começou com a vela de oceano. Eu estava lá correndo, lá no Nadadão. O grande vencedor foi o veleiro Duma, do Raul Colores. Na classe Snipe, Nick Grael e Alexandre Muto foram o grande vencedor. No DIG, Ricardo Dondeu com a sua esposa Carla Correa. Outra classe que está muito animada é a 420, que foi vencida por Saíde Roio e Axel Verdeiro. E na última semana, tivemos a classe J70. O vencedor foi o Tonessa, timoniado por Renato Cunha, com a sua esposa Alacádia Brandão, Alexandre Paradeira na tática e Marco Grael no balão. E o Mar Brasil cruza a linha de chegada. Queria agradecer, mais uma vez, a presença do Ricardo Lobato, o Blue, do canal Regra de Regata. É isso aí, galera. Próximo programa, vamos ter Troféu Princesa Sofia, provavelmente o evento mais importante antes dos Jogos Olímpicos. E se você gostou de mais esse Mar Brasil, vai lá, curte, compartilha, se inscreve no canal, falta pouco para a gente bater a marca de 2 mil inscritos e toca o sininho. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho